Tchac, 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 tchac Tchac, tchac Pra corrar barintuancho Real da la coste, polo, blue Whisky, água de coco Misturar num redbull Eu montei na R1 Fui parar na zona sul Várias bebidas na mesa, xandão e royal salu Gelo filtrado no coach, joga aí no black gold Minha fama se espalhou, saí no jornal de hoje Camiseta da Lacoste, bermuda, bota da Oakley Estilo de vagabundo com fama de gay da noite Vem boiçada a loucura, cometa no curaí Que o boquinha e o tical Rolação de jet ski, foi fuduço na mansão Saí na televisão, paparazzo comentou Olha o boquinha e o tical Já deu mídia, mané Comenta aí que dá mídia Comenta aí que dá mídia Nosso vídeo na TV Nossa foto na revista Já deu mídia, mané Comenta aí que dá mídia Comenta aí que dá mídia Nosso vídeo na TV Nossa foto na revista Já deu mídia, mané É o Anderson Sábio Sitafunk.net E aí tical Tu viu na TV? Ha ha Deu mídia, boquinha Pra currar para em Tio Antio Real da Lacoste, Paulo Blue O espiágua de coco Misturado no Red Bull Eu montei na R1 Fui para na Zona Sul Várias bebidas na mesa Xandão e Royal Salud Gelo filtrado no coach Joga aí no Black Gold Minha fama se espalhou Saí no jornal de hoje Camiseta da Lacoste Bermuda, bota da Oakley Estilo de vagabundo Com fama de gay da noite Vem boiçada a loucura Comentando por aí Que o boquinha e o ticão Olha são de jet ski Foi fuduso na mansão Saí na televisão Paparazzo comentou Olha o boquinha e o ticão Já deu mídia mané Comenta aí que dá mídia Comenta aí que dá mídia Nosso vídeo na TV Nossa foto na revista Já deu mídia mané Comenta aí que dá mídia Comenta aí que dá mídia Nosso vídeo na TV Tota ponto na revista Já deu mídia, mané Já deu mídia, mané Mandersão Sava é foda Esse mano é monstrão ZicaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado?